O que é a Fundação Canaã? Nós, ali na Fundação Canaã, ali no município de Miscrito, a gente tem, através da primeira igreja batista, que se adxerce o espaço lá para que a gente possa socializar as salas, onde a gente desenvolve algumas atividades. Essas atividades são atendimento jurídico, atendimento psicológico, atendimento fonoaudiológico, psicomotricidade, temos lá o curso de informática, curso de inglês, curso de desenho, reforço escolar. Fazemos lá a distribuição de cestas básicas para as pessoas que se encontram em estado de pobreza, nas retondezas, circunvizianças. Nós temos lá pessoas da nossa instituição, que vai na casa dessas pessoas, vê a ver a cidade de fato, traz essas pessoas para dentro da nossa instituição e lá a gente encaminha eles para os CRAs. e vê os direitos que elas têm, através das políticas públicas que são oferecidas a cada um deles, dependendo daquilo que for. E a gente ali tem feito bastante tipo de trabalho. Inclusive, nós fizemos agora uma, apoiamos ali uma campanha, né, do menino Tiago, onde nós conseguimos trazer 1.400 pessoas dentro da nossa instituição e ali fizeram a doação de verdula óssea. Foi recorde nacional, a gente ficou muito satisfeito com o proposto, né. Inclusive, agora virou um caso pioneiro, né. A partir de agora, o Eno Rio vai à comunidade, né, onde as pessoas agora, se sensibilizam, são tocadas, né, para fazer esse tipo de doação. Então, a gente ficou muito satisfeito, né. E nós estamos ali realizando essa atividade, fazendo com que a pessoa, principalmente aqueles menos favorecidos, né, tenha condições de tratar, né, os seus entes queridos, as pessoas com quem eles conhecem, né. E, através disso aí, buscar uma cidadania melhor, buscar algo melhor na sua vida, né. A dificuldade maior, na verdade, é com relação ao desenvolvimento na parte financeira. Porque nós trazemos profissionais, todos eles profissionais qualificados, né, e muitas das vezes a gente acaba, por exemplo, ele acaba deixando de estar num consultório, por exemplo, num curso mesmo, né, onde ele poderia ter um ganho maior, e a gente, né, através dessa, vamos dizer, dessa parceria que a gente faz com eles, né, eles vão para lá para receber um valor muito inferior, né. Então, nós não temos, por exemplo, ajuda financeira de outras instituições, do próprio governo, né, e a gente trabalha dentro de uma dinâmica onde as pessoas podem lá se servir, né, quem pode ajudar, ajuda, e aquilo que a gente, em casa, arrecada, a gente acaba repassando para os profissionais para que o trabalho seja desenvolvido, né. Então, hoje, o principal não é o espaço, não é, por exemplo, a falta de material humano, né, realmente muitas pessoas têm se doado, mas essa fragilidade que nós encontramos na parte financeira realmente é um, vamos dizer, um grande vilão, né, que atrapalha o desenvolvimento, né. Acho que não é crítico somente o nosso, mas os outros locais também. Olha só, nós atendemos lá na instituição, né, em torno de 180 pessoas, né, distribuindo esses atendimentos, né, e nos cursos, né, e uma questão de, são em torno de 30 pessoas, né, com cestas básicas, né, que a gente atende, e mais ou menos em torno de umas 40 pessoas, né, que vão buscar esse tipo de procura, de ajuda, né, de orientação, saber como é que elas podem fazer, aonde buscar. Rapaz, eu como cidadão, né, eu não sou carioca, eu vim só de Mato Grosso do Sul, eu me espelho muito de que a gente pode, né, mudar a cara do nosso país, né, começar pela rua onde a gente mora, né, então a gente tem condições de um auxiliar o outro, de ajudar, né, de buscar meios, para que a gente não encontre mais pessoas sofrendo, realmente, num estado de miséria, de abandono, né, eu não estou aqui querendo dizer que nossos governantes são ocupados, não, acho que nós fizemos a nossa parte, né, se a gente procurar dar o melhor de nós, a gente consegue fazer um trabalho muito mais consensuoso e a gente realmente traz, resgata essas pessoas, né, e a gente aprende que quando a gente ajuda essa pessoa, essa pessoa cria uma esperança, cria uma ênfase tão grande que ela acaba ajudando a outra também que está em pior situação que ela. Então eu tenho essa esperança, tá vendo, eu tenho essa vibração de que a gente pode realmente fazer melhor, a gente pode dar o melhor de nós para tentar amenizar, ou, como eu dizer, né, sualizar mais o sofrimento de tantas pessoas que a gente encontra nele. É claro que a gente tem um, vamos dizer, um ideal, né, mas muitas das vezes a gente não consegue alcançar, ver, né, nitidamente o que está se passando na nossa volta. A Ação Sanidadania colaborou muito, principalmente na minha dinâmica com relação a fazer as coisas, né, a gente tinha uma maneira de fazer que a gente achava que era boa, mas a Ação Sanidadania através dos ensinamentos aqui, através das oficinas, né, através do próprio pessoal, a dinâmica não é realizada as coisas, de agrotinar gente, a gente acabou herdando bastante isso, né. Então, é um, vamos dizer, é uma coisa que tornou sensível, né, o nosso desenvolvimento, né, que nos abrangiu, que nos fez mostrar uma visão maior, né, que a gente pode fazer outras coisas por diversos caminhos, mas eu sempre fui objetivando, né, de ajudar as outras pessoas.